É uma moção de repúdio que está assinada pelos 10 vereadores, então entendo que ela vai ser aprovada. Por que pensamos em fazer essa moção de repúdio? Porque a gente rejeita realmente, que é isso o significado da moção de repúdio, essa mudança que tem essa reforma na Previdência nos modos em que ela está proposta hoje. A gente sabe que tem muitas emendas para essa proposta lá na Câmara Federal, mas como ela está hoje, nós repudiamos. Então, através dessa rejeição, que é uma rejeição nossa, se nós votássemos, a gente quer pedir que os nossos deputados federais, os deputados que representam o nosso município, também participem com emenda ou rejeitem ela do jeito que está. O trabalhador é prejudicado, as pequenas empresas são prejudicadas, não podemos aceitar isso. Maria, o que você acha que a comunidade, talvez, a população poderia fazer também para se unir a essa causa? Sempre que há uma movimentação das pessoas, os deputados estão atentos para isso, porque o ano que vem eles vêm aqui pedir voto, não é verdade? O vereador e suas lideranças vão representar esses políticos na hora de chegar próximo ao cidadão para pedir o voto. Mas é importante que a comunidade se manifeste nas redes sociais, nos grupos onde estão inseridas, de dizer, olha, nós não queremos esse tipo de reforma. Queremos, sim, que tenha ajustes, que tenha reforma na Previdência, mas não dessa maneira quando estabelece que a pessoa vai se aposentar depois de 65 anos de idade, que precisa ter 49 anos de contribuição, no mínimo, para se aposentar com uma aposentadoria integral, que não haja diferença entre a aposentadoria do trabalhador rural e do urbano, entre o homem e a mulher. Não podemos entender dessa maneira. Bem, a Câmara também fez já a sua prestação de contas do mês. O que foi mostrado, o que foi apresentado? Então, nós falamos um pouco do trabalho que a gente fez durante o mês de março, falamos dos projetos que foram aprovados, que foram votados e discutidos. Falamos um pouco também do trabalho que nós fizemos no mês de março com relação ao Dia Internacional da Mulher, a homenagem que foi feita, que destacamos 10 mulheres cidadãs de Umarama que receberam as nossas homenagens, e também as duas mulheres que receberam o título de cidadãs honorárias de Umarama. Nós estávamos hoje reunidos com os representantes do esporte do município, e uma delas, uma dessas mulheres homenageadas que recebeu o título de cidadã honorária, é a Jéssica Batistaca, que é uma desportista também. Então, falamos um pouco disso. Falamos também daquilo que a gente já havia anunciado e que está caminhando, que está tendo aí a licitação onde precisa, a comissão onde precisa. Então, é no que nós estamos trabalhando. Falamos um pouco também da economia que fizemos no mês de março, fizemos já no dia 3 a devolução para a Prefeitura do recurso da sobra da Câmara, no valor de R$ 400 mil também esse mês. A sua avaliação à frente da Casa de Leis aí nesses praticamente dois meses e meio de trabalho? Então, é uma avaliação positiva no sentido que nós estamos procurando estudar bem os projetos, fazer as indicações, trazer as leis, mas discutir, pôr sobre a mesa as realidades que se apresentam, para que a gente não faça nem leis que sejam inúteis e também que a gente não traga leis que venham prejudicar, às vezes, beneficiam a pessoa e prejudicam um grande número de pessoas. Então, cuidando bastante com isso, sempre com o parecer técnico, com o parecer jurídico de todas aquelas ações. Temos também analisado com bastante atenção as leis que vêm do município, os projetos de lei do prefeito, fiscalizar, inclusive acompanhando ele quando vai para a visita nas obras que estão sendo desenvolvidas, aquelas que estão paralisadas e que precisam retomar, com relação a financiamento e atender na população. Então, faço uma avaliação positiva no sentido que o vereador está trabalhando, chega aqui 8h30 da manhã, volta à tarde, atende a população, vai para as comunidades e, ao mesmo tempo, trabalha também com as leis, que é para isso que nós estamos aqui, para legislar, para fiscalizar e para atender bem as pessoas. Falando em atender bem as pessoas, é importante convidar a comunidade para estar participando dessas sessões, né, Maria? Sim, participando das sessões. Quem não pode vir, pode assistir também a sessão pelo site, que fica em tempo real acontecendo, pode também acompanhar ali. E fora disso, pode vir em outros momentos que queira também vir à Câmara, conversar. Nós estamos aqui recebendo as pessoas com maior carinho. Então, vamos lá.